Em certas regiões do mundo, só chove durante dois meses ao ano. Mas neste período, a chuva é abundante. Na verdade, um dilúvio. A água que cai nesta época corresponde de 80 a 100% de toda a precipitação atmosférica anual. Transforma cursos d'água em rios caudalosos, mas também possibilita o cultivo de colheitas. Os campos de arroz. O arroz cresce em pântanos. São característicos destas regiões. Esta época chuvosa é tão definida que os cientistas quase a consideram uma quinta estação. É chamada de monção. Mas o que monção significa? O termo passa pelo espanhol, mas originalmente veio do árabe, moussin, que quer dizer apenas estação. Na verdade, a monção corresponde à estação em que os ventos da Ásia mudam de direção. Em vez de soprar para o oeste, eles tomam a direção oposta. No passado, esta mudança no vento permitiu que os marinheiros árabes chegassem a novos destinos. Como estes ventos absorvem uma umidade considerável que vem do mar, estão prontos para liberar imensas quantidades de chuva quando chegam à Terra. E esta é a chuva da monção. Mas por que os ventos mudam de direção? Para compreender o porquê, é preciso lembrar que a Terra está sempre girando em seu eixo, completando uma revolução a cada 24 horas. Isso produz uma reação. Quando gira, ela leva tudo junto no seu campo gravitacional. E isso inclui a nossa atmosfera. A Terra gira e o ar acompanha. Mas o ar se desloca numa linha reta apenas no Equador. Aquela linha imaginária que divide a Terra em duas. No Hemisfério Norte, o ar é desviado para o Norte. E no Hemisfério Sul, para o Sul. No Hemisfério Norte, no verão, quando está quente, a diferença de temperatura entre as quentes massas de Terra do continente asiático e o mar mais frio, atrai ventos do Sul em direção ao Norte. Eles cruzam o Equador e mudam de direção. O vento chega à Índia e à Ásia do Sul. É a região do planeta onde a monção é mais forte. Na Índia, até 10 metros de água podem cair durante a estação chuvosa. A Europa recebe cerca de 1 metro de água por ano. Este dilúvio, desabando de uma só vez, provoca inundação. E em alguns anos, produz verdadeiras catástrofes, ainda mais em áreas densamente populadas. Milhares de pessoas ficam desabrigadas, quase sem ter como viver. Sem lógica alguma, o arroz cresce muito bem em áreas inundadas, precisa de muita água. Cavando e cultivando campos de arroz, as pessoas criaram plantações de arroz que imitam as condições da monção o ano inteiro. O arroz é o alimento básico de toda a Ásia. O seu cultivo data de 5 mil anos antes da nossa era. Neste clima, as pessoas tentam se proteger da inundação, construindo suas casas no alto, fora do solo, em estacas. O piso fica a vários metros acima do solo, e a casa é sustentada por postes fortes fincados no fundo da terra. Os telhados são cobertos com folhas largas entrelaçadas, uma excelente proteção contra a chuva. Os búfalos da Índia foram treinados para ajudar nos campos de arroz. Estes animais são parentes das vacas e estão bem adaptados ao clima de monção. Na verdade, eles não têm o menor medo da água. Ao contrário, adoram se esparramar dentro dela. Eles até rolam na lama para se livrar dos parasitas. O Vietnã reza a lenda que o búfalo da Índia é um gênio mau que foi transformado num animal de carga pelos deuses. E para pagar por todas as suas faltas, está condenado a ajudar o homem. Versículo 5